Meu nome é Haroldo Pereira Júnior, sou jornalista, adoro minha cidade. Você tem um lugar que eu adoro nela, é o Frevo. O Frevo é essa lanchonete aqui, é uma nochefe dos anos 50, e ela tem uma decoração que evoca o Frevo, com os bonecos pendurados e tal. E essa decoração, essa ambientação até hoje, tá aqui. Que eu acho que é muito legal também, porque evoca essa coisa do migrante nordestino, enfim, da tradição, papapá. Tem um sanduíche com o Tesão, que é um Beirute imbatível. Então, estamos aqui no Oscar Freire, uma rua que tem essa luta da moda, do luxo e tal. E ao mesmo tempo você tem família, você tem velhinhos, crianças, você tem uma vitrine, uma janela que dá para o Oscar Freire. E além dessa coisa de você comer bem e ser gostoso, é um lugar que eu adoro vir, porque é um dos poucos lugares que eu gosto de sozinho, que eu não sei chamar amigo, e sentar e comer meu Beirute, e observar tudo isso, que é muito divertido, gostoso. Essa coisa de ter a cara de São Paulo, e o sanduíche é ótimo, acho que... Juntando tudo isso, para que companhia? Antes de só acompanhar, eu não sei. Eu sei que não freva, eu me espalda.